Com Valdeci Alves de Araújo, Supervisor Territorial do EMATER Piauí em Elas Bom Veloso para falar sobre a real situação de momento no tocante a aproveitamento hídrico, Dedé, de chuvas aqui em Elas Bom Veloso. Pelo que se percebe, a situação não é nada animadora não, né? Bom dia. Bom dia, Zaneto. Bom dia, rádio ouvinte do painel popular. Zaneto, é bastante desanimadora, até porque, olhando aqui o retroativo do ano passado, 2014, até o dia 17 do ano passado já tinha chovido 61 milímetros. Durante o mês de janeiro do ano passado todinho choveu 226 milímetros. Onde eu falava há pouco tempo para você que no dia 24 de janeiro do ano passado foi uma chuva histórica de 115 milímetros, o que melhorou muito o índice de chuva, o índice de água nos reservatórios locais. Já esse ano, até o presente momento, só choveu 40 milímetros, registrada a média do município, né? Ou seja, no dia 1º choveu 10 milímetros, no dia 31 por dia 1º, no dia 4 de janeiro choveu 25 milímetros. E uma chuvazinha de 5 milímetros hoje, mas sobe praticamente aqui dentro da zona urbana. Pouco, né, Dedé? Muito pouco, muito pouco. É uma coisa que me preocupa bastante com questão ao quê? Hoje mesmo conversando com alguns agricultores, questão do plantio. Quem plantou no final daquela chuva do fim de dezembro, já perdeu, ela já morreu. Então, por exemplo, para a cultura do arroz, praticamente está dizimada. A cultura do arroz no município para plantar agora está muito tarde para plantar arroz. A não ser que seja no local baixo. Terra aradada, né, terra arada com terra baixa. O que é que a gente tem em ideia é que talvez continuar a chuva melhorar um pouquinho na outra semana. Faz uma passagem da lua, que o pessoal mais velho comenta que quando a passagem da lua, a lua nova chegar, melhora. Então, vai ter o quê? Vai ter um plantio aí de milho e feijão. Esse ano ele é bom veloso. Para dominar as culturas de milho e feijão. Só milho e feijão, porque o arroz, quem plantou no fim de dezembro, que é o período certo de plantar, aí no fim de dezembro, até o dia estourado aí, dia 5, 6 de janeiro, o que foi plantado nesse período não nasceu. Dede, nós não temos um período chuvoso ainda caracterizado. E o que chega a preocupar é essa questão da má distribuição, a irregularidade. Muitas vezes chove aqui na zona urbana, no caso a área aqui de Alés Bom Veloso, e na Baixa do Curral, por exemplo, não dá um pingo. Não chove. Então, isso chega a ser preocupante, né? Zé Neto, eu tenho observado. De 2010 para cá, em Alés Bom Veloso, que eu venho... Eu cheguei, comecei a trabalhar na Ebal Veloso em 2007, 2008, em janeiro de 2008, eu vim da Plata para cá, e eu venho acompanhando sempre esse índice de pluviométrico. Então, até 2008, a gente tinha um período de chuva regular. Chuvia, janeiro, fevereiro, março, era sempre chovedor. Praticamente geral, né? Geral, tinha chuvas gerais, aquela chuva que chovia lá em Teresina, até Vazigande, era uma chuva boa. Considerar chuva de 80 milímetros, chuva de 60 milímetros. E de 2010 para cá, essas chuvas desapareceram. Aí nós pegamos três tacas seguidas. 2011, 2012, 2013, praticamente foi... 2012 foi uma chicotada. Foi uma chicotada daquelas. Então, a gente tem aqui, ó... 2012, vem aqui. O ano de 2012, em janeiro de 2012, choveu 106 milímetros só. Quer dizer, o ano passado choveu mais. Então, 2013, choveu 214 milímetros. Ah, choveu um milhãozinho um pouco. 2014, choveu 226 milímetros. Fevereiro, historicamente, fevereiro, chove 200 milímetros. Mas só que no ano de 2012, só choveu 123 milímetros. O mês de março, que é o mais chovedor, a gente sempre mais... Tem mudado esse cenário, Dedé. O mês de março, que é um dos meses que se observa que mais chove em Alas Mães, nos últimos anos, não tem chovido tanto. O mês de março, historicamente, que a gente vem acompanhando aqui, era choveu 300 milímetros. Ó, em 2011, choveu 338 milímetros. Já em 2012, choveu 176 milímetros, ó. A metade. Então, a gente tem observado que o mês mais chovedor que existe, embora com essa seca característica que a gente vem enfrentando, mas o mês de março ainda é o mais chovedor. Que é o mês de São José, né? É o mês que a chuva predomina, mas... É ultimamente, para a agricultura familiar, meu amigo, tem sido um castigo só. Dedé, essa falta de chuva tem, na sua opinião, afastado um pouco mais o homem do campo? Tem deixado ele mais desanimado, a ponto de não querer mais fazer roça? Zé Neto, no tocante, a agricultura familiar tem desanimado, principalmente os seguidores dos mais velhos, né? O pessoal jovem mesmo não quer em roça mais. Até porque não tem perspectiva de inverno. O pessoal, quando chega em janeiro, já escapou. Olha o pessoal, vai todo mundo procurar outro serviço nos grandes centros. E outra coisa, Zé Neto, o que é que a gente do EMATER? A gente sempre diz aqui, rapaz, se você, agricultor familiar, tiver condição de fazer seu plantio trabalhando só você e a família, sem pagar uma diária, melhor. Mas se você for, para meter a mão no bolso, pagar diária de 30, 35 reais, não compensa. Porque a gente está numa situação que a gente não sabe como é que fica o inverno, a gente não sabe como é que se comporta. Nós estamos pagando o que nós já fizemos com a natureza. Desmatamento. Isso é consequência, né? Isso é consequência. Isso não é no mundo todo. É em São Paulo, que a gente não via falta de água em São Paulo, naquele sistema cantareira, a gente vê todo dia quem é a CID Jornal. É São Paulo. Um que está, por embora, dois estados do Brasil hoje, que a gente não veio falar em falta de água, por enquanto. É o Goiás e o Maranhão. E lá embaixo é o excesso, hoje está o excesso. Mas, ultimamente, no ano passado, teve três meses de seca no Rio Grande do Sul que dizimou a lavoura de soja. Dede, diante da situação que se apresenta aqui para o município de Alésimo Veloso, esse período chuvoso que não se caracteriza, chuvas irregulares, como é que fica a questão dos custeios agrícolas? Zaneto, custeio agrícola, é difícil a gente falar de que o cara chega, Dede, você não vai ter custeio agrícola, rapaz. Mas, muito difícil, porque o custeio agrícola tem que ter chuva. Para você plantar, tem que ter chuva e tem que ter semente, por exemplo. Principalmente no caso da mandioca. A mandioca, qual é a semente da mandioca? É a maniva, é a raiz, é a maniva, é o caule. Se não tem a maniva para plantar, como é que se planta? Está dizimado. A cultura da mandioca, por exemplo, lá no Capipu, porque é o celeiro, produtor da mandioca, da goma, da farinha, ele disse, não tem, vai ter uma de manchazinha pequena, mas vai ter. Mas, praticamente, se tratando de cimento para a mandioca, que é a maniva, não tem em lugar nenhum. Isso já foi tratado com o Carvalho do Banco. O problema das culturas, milho, feijão? O milho e o feijão, tem a perspectiva do governo, já fiz a compra. Estávamos esperando, aguardando. Inclusive, o secretário de Direito Econômico, a Dio Rufino, entrou em contato com o pessoal do SDR. E é para chegar até o milho e o feijão. Arroz não dá mais tempo, como eu falei, dificilmente. Dede, agradeço pelas informações sempre precisas aqui para o painel popular e a gente está sempre à disposição, meu caro Dede. Pois é, Zé Neto. Só finalizando, o agricultor familiar, o pessoal do Custeio, que tem muito cuidado na hora de fazer o contrato do Custeio Agrícola, na questão do total de hectares. Porque, se você não tem acimento, não adianta você propor ao banco fazer um hectare, dois hectares, se não tem acimento para plantar. É muito melhor você ficar devendo mais pouco do que ficar devendo muito e na hora que chegar um técnico lá do Banco do Brasil para fiscalizar e não achar nada. Então, tem que ter cuidado esse ano. O inverno, não existem mais aqueles invernos característicos. Eu digo, veja, período chuvoso que a gente chama de janeiro, fevereiro e março, praticamente não tem. E é lamentável, é difícil para a gente dar assistência técnica. Veja que o cenário mudou e vem mudando, como eu disse. Nós estamos pagando o que nós fizemos com a natureza, o desmatamento, as queimadas, a poluição dos carros. Tudo isso aí nós estamos pagando.